O que você deixa meu chinelo aí? Bolada aqui, cara! Achei que acertou a calar! Pegou! 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 Ô, Gabi, tá muito marraqueira, hein? Olha aqui, 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 olha aqui. Marraqueira! Opa! Ana, barraqueira! O que é que ouve? O que é que ouve? Ele não aceita que é esperto, entendeu? Ele não aceita. A gente aceitou a calar! Não pegou! Pegou! Não pegou! Pegou! Não pegou! Pegou aqui! Pegou! Luísa, pegou, tá queimada Ô Luísa, aceita que dói menos Eu vou levar uma bolada aqui, cara Bolada aqui, cara Aqui ó, um alto É isso aí Caloca, passou Caraca, eu saio daqui Tá doido Briga, briga mais do que briga Briga mais do que briga Pegou não, eu vi o repreio aqui Olha a trança A trança não tem sangue, é só ele tem sangue Ué Espera que eu tô ocupada Ô maravilhoso Não queimou não, bateu no chão primeiro Bateu no chão primeiro Ô Gabriel Gabriel Tá com rabia de quem, meu filho? Pra que que eu fui inventar moda, hein? Pra vocês brincarem? O que é isso, Larissa? Aqui, Gabriel Aqui, Gabriel Cara, que a gente pode querer te cansar pra você perder rápido agora Olha lá Ah, não Queimou, Larissa Queimou Rasbou? Rasbou, vale? Vale, ué Vale, barraqueira Vale Agora é mentira Agora vai te salvar Agora é mentira Agora é salvar ela Mentira É pique-bandeira É pique-bandeira Eu não vou jogar com o balde pra cá forte na pique-bandeira Vai fazer um favor, menina Tá graças a Deus Gabi Eu vou jogar com o balde pra cá forte na pique-bandeira Gabi, por favor Gabi, por favor Gabi Gostou sair? Gostou? Fraquinho Não aguenta nada A vida Saiu Cadê a bandeira? Eu não aceito Trocado de parcação Ó, um, dois, três, começo Cadê a merda da bola? Cadê a bola, gente? Cadê? Cadê? Não tem que ter um negócio Mas eu vou passar Cadê? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Fique-bandeira É do bueiro pra cá É do bueiro pra cá É do bueiro pra cá Nossa, cara Vem, vem Vem, vem Saber, tu não foi Não, para Então volta pra onde você foi Eu te conheço Eu não vou me deixar Não, Gabriel Não, Gabriel Não, vai brincar não Eu te perco Eu te perco Vai, Rebeca Vai, Rebeca Eu consigo te edilizar Vai, Rebeca Vai, Rebeca Vai, Rebeca Vai, Rebeca Ela vai saber edilizar Ô, Luísa Sai daqui, tá bom? E se você vai Você vai me deixar Luísa Pegou Pode ficar aqui Ali, mais pra frente Mais pra ali É, por aí Ai Ô, vocês vão morrer atropeladas Não, alguém mais que a Luísa Ô, bom, cadê assim A Rebeca Vai, suba A Rebeca Não, tu pode sair Não Tu fica aí Ô, tu quer passar de um pê Não, mas eu quero Ah, não Não, eu quero que o Gabriel troca de um lado Que eu vou falar com a família Vai tá no mesmo Cuidado aí, hein O doidinho tá vindo de bicicleta Ó Vai, Gabriel Passa logo Quero filmar a tua entrada super Super entrada Vai pra mão Vai pra mão Ó, cadê o babão Ó, pra ver Vai pra mão Ih, só foi o pano Ih, aí A outra Fica de olho, né Que eu não tô aí Tá É, Luísa, tá perdendo, hein Já perdeu, hein Gente, essa rua aqui é muito pequena Pra brincar com essa brincadeira É ruimzão É Que isso, Gabriel Tá incorporando aí Então solta o galão Solta o galão Ih, perdeu É Acabou, gente Acabou, não acabou? Gente, cadê o babão Cadê o babão? Ih Ué, por que que ela se foi pra lá, gente? Ah, você descolou ela Não, deixa não Tenta acolar Tenta acolar Ah, Gabi Ah, não Vai se garantir Que é eu, você Ô, Gabi Não, Gabi Sai daí, Gabi Sai Gabi Ô, Gabi Ô, Gabi Sai daí, Gabi Corre, volta Se tu conseguir Ô, Miguel Para, ô, Miguel Ah, não, por isso eu não quero jogar com o Miguel Porque só ele é igual o Gabriel É fominha de bola Só ele Ah, fominha de batilha Ah, eu não vou jogar Mas tu não joga, tá? Ah É igual o Gabriel na escola É fominha de bola A gente tem que gritar com o Gabriel Mas tem mil vezes Ah Ah, tá Ah, no chão Gabriel Ih, caraca Queimou Ele tá tudo registrado O que? O que? Ei Oi, meu amor O que tá fazendo aí? Tá Cuidado, vai cair aí Ela pegou na mão O que é que houve? Gabi, ela pegou na mão Olha aqui Ela pegou na mão O que é que houve? Tá certo Tá certo É minha cara Uma vez Ah Caraca, eu tô falando Pra você Tá cá Troca Onde? 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 Se fosse Onde? Onde aqui, pessoal Se fosse Onde? 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 Não corre Tá com raiva dele Por quê? Por causa que ele jogou Primeiramente ele jogou do neutro Quem joga do neutro? O neutro é no campo? Não é, não vale Ah, se chamou de burra É, Beca Porra, burra De burra Falou Falou Gente, essas crianças Ui Você ia falar na cara Falei, que porra Porra, que porra Não dá pra brincar Ela jogou do neutro Ela jogou do campo Se você não tava prestando É só no seu jogo Quando não é seu É só não jogar mais As meninas do bairro Como que brincam? Quem bate Quem bate Mulher covarde Quem bate Quem bate Mulher covarde Quem bate Mulher covarde Isso É, pode ser Seu covarde sim Entendeu? Mas se ele fosse Homem suficiente Deixava a menina Bater nele Porque ele não Afado Tu quer lembrar? Tu quer lembrar? Gente Gente, acabou o vídeo Tchau Ah, é verdade Eu não dei uma chance Porque você não aguenta A barbiqueira Caraca, todo mundo viu Que tu jogou Da porca, ele é do neutro A bola é da Então, bruto Não foi Jornal, mas que você É medo Isso não é medo É horrível Medo? É horrível Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau